Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, é um prazer tê-lo aqui comigo mais uma vez Seja bem-vindo, obrigado por vir e já se acomoda que se você estava com saudades de Assassin's Creed Mirage É isso aí que nós viemos saciá-lo hoje É galera, hoje o assunto vai ser sobre o novo game da franquia Assassin's Creed Agora que Assassin's Creed Valhalla realmente teve o seu encerramento oficial Não teremos mais conteúdos novos para o game Acredito que a Ubisoft daqui pra frente vai de verdade focar no novo projeto Que vai se passar em Bagdá no formato dos jogos antigos Mesclados com algumas coisas novas pra não deixar tão passado Mas sim, um jogo mais focado no que nós tínhamos antigamente Do que o que nós vemos hoje, pelo menos nos últimos anos Galera, é o seguinte, temos humor ao que parece Insiders tem comunicado, tem falado sobre o que parece ser o lançamento do jogo Uma data, um período próximo aí no próximo ano de 2023 A gente vai abordar isso no vídeo de hoje Peço por gentileza que você seja caridoso o bastante Pra já deixar aqui o seu like Compartilhar esse conteúdo com quem você acredita que possa curtir, né? Assassin's Creed E peço perdão pra vocês porque de tantas coisas, cara, que saíram, que surgiram Nessa última semana, a gente não falou nada no canal Porque eu não estava disponível, eu não estava aqui em casa, no estúdio Quem acompanha minhas redes sociais ou quem deu uma olhada na aba comunidades Aqui mesmo no YouTube Eu comuniquei a vocês que eu estava em viagem Eu visitei a CCXP, fui gravar algumas coisas também na Ubisoft Enfim, eu estava em São Paulo e não tive como gravar as novidades Seja de Mirage, seja de Valhalla, né? A gente está trazendo todos esses conteúdos agora Porque a Ubisoft, sei lá, por cargas da água Deu BO lá e lançaram conteúdo Uma semana antes do prometido, do combinado E aí pegou todo mundo de surpresa Eu não estava, não tinha como produzir Mas é por isso, tá? Então me desculpem, não foi culpa minha Mas ainda assim peço desculpas Futuramente com um PC portátil, né? Um laptop, talvez a gente consiga fazer esses conteúdos à distância Mas por hora é isso que está rolando Enfim, avalie a possibilidade de se tornar um membro do canal Você se tornando um membro, você vai ajudar muito o Liu Com o valor de um cafezinho por mês Você faz a diferença, tem benefícios Tem contato comigo direto Vai ser muito legal Te espero lá e desde já Agradeço todos que já são membros no canal Bom, pessoal, então é isso A gente está aqui no site Insider Gaming Um site bem conhecido Para quem já acompanha Para quem fica de olho Nas novidades sobre o mundo dos games Esse segmento E galera, saiu uma notícia aqui Recentemente, né? Durante essa semana Saiu uma notícia O site é horrível É cheio de AD do YouTube Depois eu preciso bloquear isso aqui Mas enfim A primeira informação veio daqui Assassin's Creed Mirage Será lançado em agosto de 2023 Embora a gente trate isso como rumor Beleza? O cara já está colocando aqui como uma afirmação Eu não sei, né? Não posso afirmar isso Por isso eu peço para vocês cautela Tá bom? Tenham tudo como rumor Então vamos ver aqui, ó Atualmente Olha lá Deixa eu marcar aqui, né? Atualmente não se sabe muito Sobre a data de lançamento De Assassin's Creed Mirage Exceto uma vaga, né? De data de 2023 Definida no seu trailer De lançamento inicial No entanto O Insider Gaming Soube que o jogo está programado Para ser lançado em agosto Compreensivelmente A data é provisória E sujeita a alterações Mas a data de agosto Foi inicialmente definida Para muito mais cedo no ano Como o jogo agora Sendo adiado Internamente duas vezes Ou seja O que ele está querendo dizer aqui É que essa data Essa janela Esse período No qual eles estão dizendo Não era o período inicial Né? O plano inicial da Ubisoft Pelo que se entende Seria antes disso E eu acho que seria o correto Né? Lá por volta de março Por volta de abril Mas se eu não estiver enganado Vocês me corrijam aí O game Ele está com data de Perdão O outro game Né? Da Ubisoft Está com data de lançamento Nesse período aí Se eu não estiver enganado É o Skull & Bones Né? O Skull & Bones Ele está para sair aí Entre março Abril Então eu acho que eles não colocariam Dois lançamentos Tão próximos Embora a gente saiba Que Skull & Bones Não vai ter Né? A... O retorno Que eles queriam Isso é É claro Volto a dizer Que o melhor dos mundos Seria um... Black Flag Remake Ou Um Skull & Bones Na pegada que era o jogo de 2018 Cara Da última Se o jogo continuar E for mesmo lançado Do jeito que nós vimos Da última vez É fato que isso aí Não vai dar bom Cara Está muito ruim Essa é a real Tá ligado? Mas Claro que recebendo A gente vai jogar Vai fazer a nossa análise Mas eu acredito Que não é um game Que vai trazer um retorno Para a empresa Todavia Ele está ali Datado para março Abril Depois eu vejo a data certinho Confirmo para vocês Sendo assim Faz um pouco de sentido O Mirage Ser jogado um pouco Mais para frente Desde que ele venha Redondinho Sem bugs Um jogo Bonitinho Caprichado Graficamente bonito Gostoso de se jogar E entregando Tudo o que eles Têm prometido No parkour Na furtividade Na lore Cara Isso Vai ser legal E para mim É aceitável Ele vindo em agosto Bonitinho Eu aceito Essa demora A gente sabe E tem visto Principalmente aqui no canal Com Valhalla O quanto Assassin's Creed Ficou ruim No quesito Qualidade A gente teve bug No Valhalla Do início Ao fim A gente sabe Que o jogo Teve bug Para caramba Tudo quanto É evento Bug De perder save Lá no início Um monte de gente Dropou o game Enfim Um monte de coisa Que rolou Então a gente Espera que o próximo game Ele tenha Esse cuidado Eu volto a dizer Já disse outras vezes E repito aqui Que dos últimos Três jogos O Origins Ele foi feito Com mais carinho Ele foi o único Que a gente viu Assim Que cresceu Os olhos E puta É bonito É gostoso E tal Pode não ser O melhor Dos três Em diversos pontos Mas Cara Claramente É o que teve Mais amor Ali Então se eles Tiverem esse mesmo Carinho Esse mesmo Cuidado Com o Mirage Eu espero Até agosto Sem problema Nenhum Mas isso É o Calil Falando Bom Vamos continuar Aqui A data 2023 Já significava Que a série Passaria Do seu intervalo De dois anos Entre os jogos Mas uma meta De agosto Sugere que poderíamos Receber O Mirage Três anos Depois de Valhalla Se for atrasado Internamente Novamente Por alguns meses Com o lançamento De Assassin's Creed Mirage Nos consoles Da geração anterior E atual É possível Que isso esteja Causando problemas Devido às limitações Do hardware Ele está querendo dizer Que o jogo Está sendo adiado Não só pelo lance Do Square Em bônus Que claramente Embora Olha o outro Passando aqui embaixo Olha galera Esse vídeo Esse aqui É o outro Que eu não faço ideia De quando sai Puta merda Beyond Good Nível 2 Mas enfim O que ele está Querendo dizer Aqui É que O jogo Ele pode Estar sendo Atrasado Ele pode Estar sendo Jogado Para frente Por conta De ele estar Sendo dividido Sendo um jogo Cross-gen Dividido Para a geração Passada Geração Atual E por conta Disso Por conta Das limitações E o que eles Pretendem entregar Para esse game O negócio Está enrolado Aí É Caras Assim Eu acho Muito legal Quando vem jogo Para a geração Passada Vocês sabem Que eu sou Do time De que Quanto mais Gente Puder jogar É melhor Tal Mas Esse aqui Vai ser o último Cara E isso Se não der Pau A ponto De Do nada Os caras Pegarem E falar No ano Que vem Que esse Aqui Vem só Para a próxima Geração Porque A gente Sabe Que A ideia Dos estúdios Hoje É fazer Jogos De cegarem Os olhos Vendedores De consoles E no mínimo Impressionar E com jogos Focados Na geração Passada Ainda Eles não Podem gastar Tudo que eles Gostariam No jogo Em si Porque Uma versão Da outra Ficaria Extraordinariamente Distantes Graficamente Falando Principalmente Tá ligado Você joga Um game No playstation 5 E vai jogar Esse mesmo game No playstation 4 Nesse exemplo Que eu estou dando Seria uma diferença Absurda Se os caras Realmente falassem Não Vamos meter bala Na versão De playstation 5 Aqui E a de playstation 4 A gente capa ela Isso não sairia bem Então os caras Estão tendo que segurar Hoje Por conta disso Do crogen Minha opinião Daqui pra frente Só jogo Nova geração Só jogo Nova geração Para os caras Realmente Poder mostrar O poder Que eles Têm em mãos Para poder investir Principalmente A ubisoft Que nos últimos jogos A gente tem visto Só bonecão A gente vê Aqueles bonecão De cera falando Sem expressão É muito zoado Cara Não importa o jogo Seja Far Cry Seja Assassin's Valhalla Seja o que for É tudo bonecão Então está na hora Da empresa Realmente pegar E mostrar O que eles têm Em mão Se é que eles têm Tá ligado E eles só vão Conseguir fazer isso Quando eles realmente Focar 100% Na nova geração Mas enfim O que eles estão Dizendo aqui É que as limitações Do hardware Da geração passada Talvez seja o que está Fazendo postergar A data do Mirage Vamos lá Assassin's Creed Mirage Está programado Para ser lançado Em 2023 Para Playstation 5 Playstation 4 Series X S Xbox One E PC O jogo será menor Que o título tradicional De Assassin's Creed E vai custar 49 dólares Na sua edição padrão Ou seja Um valor mais barato As fontes Não foram capazes De fornecer Atualizações Sobre o motivo Do atraso Interno Do Mirage Duas vezes Não falaram Tudo isso Que ele está falando Aqui em cima Que a gente já Falou Ele está supondo Mas forneceram Atualizações Sobre alguns outros Títulos de Assassin's Creed Uma das principais Conclusões mencionadas Foi que O Project Red Está enfrentando Problemas no desenvolvimento Eita Nós Enfim O Assassin's Creed Vermelho O Red Que é o Japão Segundo o que eles Estão dizendo aqui Está sofrendo BO Assim como o Mirage Galera Eu espero de todo Meu coração Eu envio toda a energia Positiva para Ubisoft Porque eu gosto Da empresa Eu gosto dos games Eu gosto de Assassin's Creed Eu espero que Não Num tempo Não muito distante Eles Saiam Cara Dessa Anhaca Que eles vêm passando Seja de problemas internos Seja de coisas jurídicas Seja de Problemas Até mais Embaixo E tudo E nos games Cara Eu espero que Muito em breve Esses caras Possam sair Possam voltar a ser A Ubisoft De 2011 2010 2013 Porque realmente Está complicado Cara Mas enfim Vocês acreditam Que Ah ó Ó o que eu falei Agora há pouco Foi relatado Pela Pela The Gamer Que em setembro Que os funcionários Estavam deixando o projeto Por causa de Alegações de abuso Olha aí Project Red Com problema Por conta de abuso Olha só Por outro lado O Project X Foi recebido Com uma positividade Esmagadora Durante seus estágios De prova De conceito E pode começar A produção completa Em breve Então Mirage E o Red Estão com Problemas Porém O X Está super legal Aparentemente Como ele está dizendo Aqui né Todo mundo recebeu Muito bem E ele vai começar A produção Em breve Ainda está em conceito Dos três anunciados É o último A ver a luz do dia Mas aparentemente Dos três É o único Que está Ok Ok 100% Todo mundo Focado E quer E bora pra frente Pelo menos É o que está dizendo aqui Quanto as datas De lançamento As fontes disseram Que o Red Deve ser lançado Em 2024 E o X Em 2026 Olha aí Red 2024 O que essas fontes Estão dizendo Que pelo menos Até o momento É o que a Ubisoft Tem planejado E o X Em 2026 Mas devido aos problemas Atuais Olha lá Aos problemas atuais Do Red Não está claro Se essas datas Podem ser adiadas Mas não ficaríamos Surpresos Se o Red Fosse pra 2025 E o X 2027 Talvez Não sei Enfim mano Galera É isso aí Nossa Eu falo muito Enfim né Galera É isso Tá Que eu trago Pra vocês Hoje O que sabemos O que dá Se entender Na verdade Não é o que sabemos Porque isso não é oficial Mirage Sai em agosto Do ano que vem 2023 Red 2024 Com possíveis problemas Talvez pra 2025 E o X 2026 Comentem pra mim Qual desses projetos Vocês estão mais hypado Eu não vou mentir pra vocês Pra mim É o Mirage E repito Tô mandando Todas as energias possíveis Pra que esse jogo Saia até antes disso Porque eu quero Todavia Se ele sair em agosto Que seja um jogo Polido Saudável Sem problemas Que a gente possa jogar E que a gente tenha Aquele mesmo Wow Quando a gente viu O Origins Pela primeira vez A Ubisoft Precisa disso E mais que eles Nós fãs Merecemos Um jogo De qualidade Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Obrigado pelo carinho Um beijo no coração Até a próxima pessoal Valeu Tchau 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 Tchau